Pessoal, essa é uma homenagem aqui muito justa É o Pedro Henriques Fajari O fechador do nosso revezamento lá em Tóquio O cara que fez a medalha de prata uma verdade E em seguida fizemos, com a desclassificação dos Estados Unidos, a medalha de ouro A primeira da nossa história O Pedro fez uma excelente prova Empolgante para quem viu Absolutamente empolgante Por pouco mais, sei lá, 30 centímetros Nós teríamos ganho aquela prova Na piscina Então aqui é uma homenagem porque o Pedro Henriques é daqui de Mococa Nadou aqui no Chico Piscina por duas vezes Foi campeão nessas duas vezes Na primeira vez ele era atleta aqui da Mocoquins Então nós queremos aqui prestar uma homenagem a ele Por todo o trabalho que ele vem desenvolvendo E principalmente porque se trata de um dos atletas Dessa renovação muito boa que nós estamos tendo na natação brasileira Renovação que passa por vocês E que nós estamos acreditando em todos vocês Para que essa renovação tenha prosseguimento Pedro, meus parabéns Você nos encheu de orgulho na Intóquio E tomara que você continue desse jeito Contemos com você em Tóquio, tá? É o doutor Miguel Carlos Camino Pedrinho da Secretaria fazendo entrega Pedro Henrique Silva Jari Tá junto com o Carlinhos Desse marco desportivo dos Correios Aí galera, salva de palmas para o nosso super campeão Pedro Henrique Silva Jari Vala Pedrão Queria deixar uma mensagem pra vocês Que eu comecei aqui Boa a todos Meu sonho era estar aqui no Chico de Piscina Eu conquistei ele E ele só foi aumentando cada vez mais E todo o começo E tudo que eu agradeço Por Lococa É de Primo que me treinou E eu só tenho a agradecer a todos aqui E por fazer esse campeonato maravilhoso Que vocês fazem todo ano Obrigado, gente